Então, olá pessoal! Eu estou aqui de novo pra fazer o vídeo que é a segunda parte dos meus materiais escolares E esse é o do estojo, a segunda parte Então, aqui tá minhas etiquetas que eu vou colocar nos meus cadernos, ó, é da Julie Também aqui, ó, é a mesma Esses aqui são os meus giz de cera Ó, tem azul, verde, vermelho, amarelo, preto, laranja, marrom, verde, branco, vermelho, de novo Rosa, meio vinho, laranja, amarelo e azul Aqui são as minhas canetinhas, vai e vem Aí tem várias cores aqui Aqui são os meus lápis de 48 cores Aqui deve ter mais ou menos Muitas cores mesmo É 48, então, esses lápis, eles são ótimos, mas eles são muito, muito, muito fácil de perder É Fabi Castel, os giz de cera, as canetinhas Os lápis, os lápis de cor, também tem esses lápis aqui Ó, eu adoro eles Aqui, ó Ó Esse é da CIS Esse aqui é da CIS, ó CIS Green Esse aqui é a Caveira, Fabi Castel Esse aqui também é Fabi Castel E esse daqui também é Fabi Castel Aqui eu tenho uma lapiseira, porque em caso de emergência, né, eu uso mais lapiseira Tem essas quatro canetas aqui Não, são cinco Cinco canetas Elas são ótimas, né, que é da Fabi Castel Quase tudo mais é da Fabi Castel Tem essas duas canetas Vocês devem estar achando que elas são prata e dourada Não, elas são preta e azul Essa é a minha régua De 30 centímetros Minha tesoura sem ponta, que pediram sem ponta Minha borracha, ela é perfumada Ela é da Merco A tesoura, ela é da Acrylex Essas duas aqui são da Bic Essa é da Fabi Castel Esse é o meu apontador da Fabi Castel Ele é ótimo Às vezes fica um pouquinho ruim, mas ele é ótimo Tem esse aqui, que é o corretivo da Fabi Castel E o grafite da minha lapiseira Então, esse aqui também é o meu estojo Ele é dois lados, ó Ele também levanta aqui E tem um bolsinho aqui, que não tem nada Esse bolsinho também sai Não tem nada no bolsinho Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E esperem a parte 3, que é a da mochila E pra quem não viu esse vídeo Eu fiz igual a minha amiga Ela também tem um canal aqui no YouTube O nome do canal dela é Júlia Estefany Se você não tiver se inscrevido Escreve E comentam Compartilham Se inscrevam no canal E até os próximos vídeos Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau Tchau